Fica com a gente, sexta-feira, dia da gente retomar a nossa fé, dar a volta por cima com os ensinamentos aí do Pastor Wagner, que está conosco aqui no programa. Está cheio de gente participando, cheio de gente que tem problema na vida, assim como você, e a gente está aqui aprendendo. Mas antes da gente atender mais uma pessoa, Luquinha tem um toque imperdível para você. Que tal aproveitar a sexta-feira ou sábado ou domingo e dar uma passadinha no Vale Sul Shopping? Lá você vai encontrar as melhores salas de cinema, a gente está falando aqui no Plex, é claro. E hoje no quadro Tela Cheia, tem uma dica bem legal para você aproveitar, no máximo, o Kinoplex. Se eu vi, super recomendo, dá uma olhada. Nova York, dias de hoje. Amaldiçoado com a imortalidade, o caçador de bruxas, Calder, é obrigado a enfrentar mais uma vez sua maior inimiga e unir forças com a bruxa Chloe, para impedir que uma convenção espalhe uma terrível praga pela cidade. Um filme com muita ação e efeitos especiais de arrepiar. Acesse kinoplex.com.br para assistir o trailer completo e verificar os horários de exibição do filme. E o Face do Falando Nisso para concorrer ingressos na faixa. Eu fui no Kinoplex ontem. Delícia, hein, Sol? Delícia, comi pipoca. Fui assistir o filme do Tom Hanks. Bom, bom, muito legal. Sol, tem uma pessoa na linha, Raimunda. Oi, Raimunda, aqui de São José dos Campos. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela ligação. Vamos lá. É que eu assisto... Eu assisto o programa de vocês todo dia. Que bom, obrigada. E hoje, eu vi um rapaz falando, dando a testemunha dele, que ele perdeu a vontade de viver. Sim. Eu queria dar um testemunho, se eu pudesse. Rapidinho, você é bem rapidinho, por causa do tempo, viu? Desculpa, Raimunda, mas tem que ser rapidinho ou você pode? Bem rapidinho. Tudo bem. Eu saí de casa, eu fui expulsa de casa, eu tinha 13 anos de idade. Me veio prostituta, tive dois filhos. Pra me criar meus filhos, eu tive que me drogar. Fui alcoólatra, fui tudo mais... Quanto foi um dia, eu fiz com o que o pastor falou desse rapaz. Entregar essa vida de mim. A Deus? Que Deus me direcionava. Hoje eu tenho 42 anos, sou uma mulher casada, tenho minha profissão e nunca perdi uma fé que eu tenho em Deus. Olha que coisa linda, parabéns, né? Aliás, são vários testemunhos aqui, vou pegar aqui a linha junto com a Raimunda. João Paulo Escapucinho diz que ele era presidiário e assistindo até um programa que o pastor Wagner tinha aqui na Band, ele se regenerou, buscou a Deus e tem uma nova vida. Tem gente aqui falando também, por cinco anos, ele diz que perdeu há cinco anos atrás, a família morreu todo mundo, infelizmente, num acidente de carro. E ele ficou desesperado e nessa desgraça que ele viveu, ele aprendeu a buscar Deus e encontrou Deus. Então é interessante, às vezes a pessoa precisa passar pela tristeza para achar Deus, é isso, pastor? Precisa, porque para vitória, eu até conversava com a Solange alguns dias atrás, para ter vitória eu tenho que passar pela fonte que produz a vitória, que é a luta. Então, nesses momentos eu aprendo a viver, porque Deus me ensina de uma forma meio dura, mas me ensina. É, pois é, pela luta, né? Pela luta. Aquilo, eu aprendi assim, que Deus mostra o resultado, mas a gente tem que mostrar a nossa força para ele também, né? Agora, o Luquinha estava falando de uma loucura aí, Luquinha. Pois é, gente, tudo por uma grife. Uma marca usada por celebridades lançou uma coleção em uma rede popular e olha só a correria. Mostra para a gente, Leandro. Mais de 60 países e 250 lojas foi assim. Nossa! Teve gente que dormiu na porta para comprar o que podia da marca francesa Bauman. Os consumidores ficaram enlouquecidos mesmo. Enlouquecidos. Ou não, gente, que coisa. Olha só. Ai, meu Deus do céu, eu não queria estar no meio da lá não, que susto, né? Bom, a gente vai rapidinho para o intervalo, a gente já volta, mas é claro que tem carinho, que a gente ama, ama de paixão do pessoal de casa. Pessoal, oi Luquinha, adoro assistir o programa de vocês, muito informativo. Vocês são pessoas iluminadas, amo vocês. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.